Hoje a gente vai conversar sobre uma marca que é a divisão de uma das marcas mais famosas do mundo. Ela faz a preparação dos seus veículos, transformando-os em veículos de alto desempenho, performance e esportividade. A gente vai falar sobre a Mercedes AMG. Hoje nós vamos contar um pouco da sua história, veículos do passado e um pouco dos veículos hoje disponíveis no mercado. Roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter Júnior e eu sou do canal Quinta Marcha. Hoje nós vamos conversar sobre a história de uma linha de carros esportivos, a Mercedes AMG. Antes de eu começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. A AMG hoje é um braço de atuação para os produtos Mercedes-Benz, onde engenheiros fazem um retrabalho em cima dos veículos produzidos pela marca, dando a eles mais esportividade e performance. A AMG foi fundada em 1967 por dois ex-funcionários da Mercedes da Alemanha, que cederam as primeiras letras de seu sobrenome para formar a sigla, sendo que o A e o M vêm dos seus sobrenomes e o G vêm da cidade natal de um deles. Até 1990, a AMG era 100% independente e produzia pacotes de customização e veículos personalizados. Então, nesse ano, a Mercedes-Benz, reconhecendo a qualidade dos produtos da AMG, fez um acordo de cooperação assinado entre as duas empresas. Isso permitiu que os modelos Mercedes personalizados pela AMG fossem comercializados no churros da marca alemã, aumentando o leque de opções para seus clientes, dando mais visibilidade ainda para ambas. Em 2005, a AMG tornou-se uma subsidiária integral da Mercedes-Benz, e apenas quatro anos depois, em 2009, lançou seu primeiro carro desenvolvido de forma independente, o SL-S AMG, o primeiro asa de gaivota desde o 300 SLR, que foi fabricado entre 1954 e 1957. Todo o SL-S AMG era fabricado na planta da AMG, próximo de Stuttgart, e vinha com o motor feito à mão, montado por um único funcionário, que no final da montagem colocava uma placa com sua assinatura na tampa do motor. Logo após o SL-S AMG, surgiu o GT em 2014, e junto com o novo carro, o nome AMG mudou para Mercedes-AMG, refletindo uma maior conexão entre as duas empresas. Nessa época, o nome AMG também foi adicionado à equipe de Fórmula 1 da Mercedes. Mas a história da AMG nas pistas começou bem antes, em 1971, com o AMG 300 SEL 6.8, que conquistou a vitória em sua categoria, e ficou em segundo lugar geral nas 24 horas de spa. Para criar um modelo de competição, o modelo escolhido foi o 300 SEL, com seu motor 6.3 V8 de 250 cv. Para realizar a preparação, os comandos de válvulas foram retrabalhados, foram colocados válvulas de admissão maiores e borboletas de corpo duplo. As bielas foram aliviadas, virabrequim balanceado, taxa de compressão aumentada, novos coletores e um escape de competição. O carro também ganhou um radiador de óleo. Com isso, o motor passou de 6.3 para 6.8, chegava a 428 cv. e estupendos 60,7 kg de torque. O Red Pig, como era chamado esse 300 SEL de corrida, também seguiu a receita que todo modelo AMG segue, com redução de peso, sempre mantendo um nível maior de esportividade do carro. Isso inclui a troca de assentos por modelos mais leves e rígidos, o uso de componentes e materiais alternativos, freios maiores e suspensões retrabalhadas, que sempre aumentam as características de desempenho do carro. Outra característica sempre foi o cuidado na escolha de uma transmissão eficiente, sintonizado para lidar com a potência extra do veículo. Os modelos AMG são normalmente a variação mais cara e de melhor performance de cada classe da Mercedes-Benz. Elas são descritas por dois números, diferente da descrição normal dos Mercedes, que é de três números. Por exemplo, um C63 é um AMG, e o C320 é um modelo normal de produção. Esses números nem sempre indicam o tamanho do motor, mas são uma homenagem a modelos anteriores, como, por exemplo, o Red Pig, que eu já citei anteriormente. A AMG produziu inicialmente uma variedade de pacotes não oficiais de atualização e acessórios, principalmente para os modelos Roadsters SL e os classes C e S. O comprador podia fazer pedidos personalizados, que incluíam motores de maior cilindrada e transmissão manual para os motores V8, que era um item que não estava disponível desde o início dos anos 70. E os carros vinham também com as famosas rodas de cinco raios ATS de 15 ou 16 polegadas, conhecidas como pentas. Outra atualização eram os body kits, que era uma personalização de carroceria que diferenciava de outros modelos. Além dessas preparações, a AMG Performance Studio passou a transformar os modelos AMG em AMG Black Series, com uma dose extra de preparação estética e de performance. O primeiro da série que surgiu foi o SLK 55 AMG Black Series, com um motor V8 5.5 de 400 cv e 53 kg de torque, aliado a uma transmissão automática 7G Tronic com trocas por aletas atrás do volante, que fazia de 0 a 100 em 4 segundos e meio, com uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 280 km por hora. No decorrer da história da AMG, vários modelos foram modificados, não ficando restrito apenas aos modelos Mercedes-Benz. Ela também fornece motores, hoje em dia, para a Pagani, para o seu Huayra, com seu motor de 740 cv. Alguns modelos marcaram a história da AMG ao longo dos anos. Em 1986, foi o Mercedes-Benz 300 e 5.6 AMG, com seu motor V8 de 360 cv, considerado, na época, o sedã mais rápido do mundo. Já em 1989, surgiu o primeiro AMG a estar disponível nas concessionárias Mercedes-Benz, com a garantia completa dada pela própria Mercedes-Benz, o modelo 190E AMG. Na sequência dos nossos carros de destaque, temos o C36 AMG de 1993, com 280 cv, uma versão esportiva do Classe C de sua primeira geração, que foi o primeiro carro AMG a ser desenvolvido em conjunto pela Mercedes-Benz e AMG. Seguindo na nossa lista, vem o Belo SL73 AMG, um modelo raro, pois foram produzidos apenas 85 unidades. Ele vinha com um motor V12 de 7.3 litros de 525 cv, que mais tarde seria utilizado para atender a demanda dos carros da Pagani. Para as pistas, o modelo CLK GTR foi criado para fins de homologação, e apenas 26 foram construídos, sendo 20 cupês e 6 roadsters. Após a conclusão de dois primeiros protótipos, em apenas 128 dias, a partir do início de seus desenhos, os primeiros modelos construídos foram inscritos na temporada do campeonato GT da FIA. Inicialmente, seu motor V12 gerava uma potência de cerca de 600 cv. O SLR McLaren, eu já comentei aqui com vocês, mas valem aí um bis, um segundo comentário sobre ele. Ele é um modelo que mistura os elementos estilísticos do SLR original da década de 50, com detalhes do projeto dos carros de corrida da McLaren Mercedes de 2003, aliado à tecnologia de Fórmula 1 com um motor AMG V8 sobrealimentado, construído à mão. O classe C63 AMG Coupé de 2011 foi o último classe C a ter um motor aspirado naturalmente. O motor V8 6.2 de 457 cv e um pouco mais de 61 kg de torque solta um ronco estrondoso, fazendo ele ir de 0 a 100 km por hora em 4 segundos e meio, chegando a uma velocidade final de 250 km por hora. Além dos carros de passeio modificados, não posso deixar de citar um verdadeiro monstro AMG, o G63 6x6 2013. Esse utilitário, com formas robustas superlativas, chega a ser tão luxuoso e sofisticado quanto um classe S. Criado por uso militar, ele tem cinco diferenciais bloqueáveis e um motor 5.5 V8 biturbo de 544 cv e absurdo 77,3 kg de torque. Para o ano de 2018, a Mercedes AMG apresentou um SUV com jeito de coupé, o GLE 63 AMG, que trouxe um motor 5.5 V8 biturbo de 557 cv, administrado por uma transmissão automática de sete velocidades, além de um sistema de tração integral e rodas de 22 polegadas. O resultado dessa combinação é uma impressionante aceleração de 0 a 100 km por hora em 4,3 segundos. O aniversário de 50 anos da AMG foi marcado com a apresentação do Project One, um super esportivo de dois lugares com tecnologia híbrida de Fórmula 1, praticamente igual aos carros de corrida. Uma unidade inteligente integra um motor V6 turbo híbrido a quatro motores elétricos, gerando nada menos de 1.006 cv, podendo trabalhar a até 11.000 rpm. Toda essa exclusividade foi estendida também para sua produção limitada a apenas 275 unidades. Encerrando a nossa seleção, entramos na era do carro elétrico produzido em série com o EQC AMG Line 2020. O EQC é um SUV 100% elétrico com muito espaço e conforto. Um motor elétrico no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro transformam a energia elétrica gerada pelas baterias em energia mecânica, gerando uma potência de 408 cv. E assim, nós encerramos o nosso papo de hoje sobre alguns dos emblemáticos carros com a grifa AMG que se diferenciam no cenário automotivo. Antes de finalizar, não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e ativar as notificações. Eu volto semana que vem com um novo tema sobre o mundo do automóvel. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL